O Pedro trabalha como motorista. No celular tem pelo menos cinco aplicativos que prometem descontos no litro do combustível. Mas nem sempre na hora de abastecer o valor fica mais em conta. Chegamos, o valor está diferente na bomba, nós pedimos o desconto, mostramos o aplicativo, o aplicativo está desatualizado, tem uns que podem ser usados uma vez por dia ou três vezes somente durante o mês. E muito consumidor tem se sentido lesado pelos postos com anúncios de descontos. Um que já é bastante usado promete 15 centavos a menos por litro. Nesse, a gasolina de 6,19 sai por 6,04, mas só vale para uma determinada quantidade de pessoas e até 60 dias após a ativação. Por isso, é preciso se ater às regras para não pagar o valor cheio. O PROCON orienta que se for comprovado que o cliente está sendo induzido ao erro, o posto pode ser punido. Nós podemos verificar, dependendo da situação, cobrança abusiva, a questão da publicidade ganosa, entre outras infrações administrativas que nós possuímos no CDC e no decreto que regulamenta essas penas, essas multas variam de 800 até 10 milhões de reais. Quem se sentir prejudicado precisa ter provas de que não recebeu desconto. Fazer um print, fazer uma denúncia com essa documentação que vai servir de fundamentos até para uma eventual multa se aplicar a esses postos, a essas empresas. Outra modalidade de promoção é o famoso cashback. A cada 100 reais abastecidos, por exemplo, 10 reais voltam no aplicativo. De 4,87, o litro do etanol sai por 4,39, mas também tem quantidade limitada. Alguns clientes reclamam que nesses descontos, falando no geral, os aplicativos dão um erro na hora de concluir. A maior dificuldade do consumidor, nesse momento, é fazer prova que aquela falha no aplicativo se deu por problemas no sistema, no estabelecimento, ou se houve uma queda, uma falha na internet no seu aparelho. Isso ele deve fazer com prints, ele deve certificar isso e informar o estabelecimento comercial e demonstrar. Por quê? Se a falha ocorreu no sistema da empresa, cabe a essa conceder o desconto sob a exigência do consumidor. Ou seja, o consumidor precisa ler bem aquelas letrinhas miúdas que aparecem toda vez que a gente baixa um aplicativo. E não é só chegar no posto depois de fazer esse procedimento e ir colocando o código de ativação da bomba ou mesmo usando o QR Code, porque essas facilidades nem sempre garantem um pagamento menor no final do abastecimento. O Sindiposto se coloca à disposição para buscar a solução junto aos postos associados e ou encaminhar as denúncias aos órgãos de fiscalização competentes. Através do telefone 62-3218-1100, o consumidor pode fazer suas denúncias junto ao Sindiposto. O Pedro sabe qual aplicativo funciona bem porque está em um grupo de motoristas que informa qual realmente está valendo a pena usar. Lá nós colocamos os postos que estão de promoção, os postos que estão com aplicativo de desconto para um motorista aplicativo e assim nós vamos tendo maior oferta.